Meu, e essa minha empolgação, depois, putz, agora a câmera, meu, eu comecei a estudar cada vez mais e me dedicando horas e horas e horas, né, tentando seguir, né, em frente com o tempo que eu havia perdido. Falei, meu, agora eu vou me internar aqui. Comecei a estudar, 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 muitas coisas, a gente nunca aprende muita coisa, assim, né, pois mesmo eu não estando, assim, num nível forte de estudo, eu estudava lá, minhas duas horas por dia, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre estava ali, pois a guitarra sempre fez parte, meu, hoje a guitarra faz parte do meu corpo, só que às vezes eu não consigo dominar ela como eu gostaria, mas eu estou tentando, meu, parece um cavalo brabo isso aqui, né, meu, coisa difícil, às vezes você olha, assim, um pedaço de pau, assim, com seis cortes, fala assim, é fácil, meu, mas as possibilidades são muitas, os estilos musicais, meu, é uma coisa, assim, que é muito estudo, meu, eu acredito que eu vou morrer e nunca vou saber tocar tudo isso aqui, e eu acredito que eu nunca vou conseguir tocar bem, mas eu estou tentando, mas hoje eu não me preocupo mais com isso, Ah, meu, eu tenho que tocar assim, eu, hoje eu vou um degrauzinho por vez e vou atingindo os meus limites, tenho muitas limitações, mas espero, com o decorrer dos anos, estudando e a gente vai conseguir, né? Então, meu, se você está aí também, pestarejando, não tenha pressa, as coisas aparecem, uma hora vem um estalo, assim, você acaba se envolvendo cada vez mais. E o mais difícil, quando você chega num nível muito alto, a evolução parece que é menor ainda, né? Porque quando você está começando, intermediário, você começa a estudar, você começa a ver um resultado satisfatório, e no meu caso, meu, é um grãozinho todo dia, meu, é complicado, assim, né? Isso eu falo por mim, né? Tomara que você não passe por isso, né? Mas foi muito bacana, depois que o Nando Moura fez aquele vídeo, meu canal, assim, depois que eu agradeci, depois ele fez mais um outro vídeo, e foi muito legal, imagine o cara, assim, eu sempre falei, assim, uma pessoa, assim, incrível, com um coração, putz, incrível de ajudar as pessoas, não só eu, como outras pessoas, às vezes que precisam de, sei lá, uma doação, para fazer uma cirurgia, um tratamento, o Nando Moura está sempre ali, antenado, para divulgar esses casos e sempre ali, né? Foi muito legal que depois, nessa época, eu comecei a fazer muitas lives aqui no YouTube, porque eu achei muito bacana, porque, putz, é meu, às vezes fazer um vídeo, hoje eu já curto mais fazer vídeo do que fazer live, porque o vídeo, vou lá, deixo com uma qualidade melhor e tudo mais, mas daí eu conheci muitas pessoas ali que eu não conhecia aqui no YouTube. Tinha guitarristas que eu já conhecia há muitos anos, tipo o Zé Alzinho, sempre foi um grande amigo, gosto muito dele como pessoa, como profissional, tudo, e, às vezes, apareceram outras pessoas que eu nunca tinha ouvido falar o nome, por exemplo, o Maurício Alabama, o Patrick Souza, o André Nieri, meu, os caras animais tocando o André, eu acho incrível ele tocando, o Patrick, com aquele estilo muito louco dele lá, e, pô, o Alabama também, um cara muito querido, nossa, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, meu, uma galera totalmente nova, porque na minha época, meu, eu conhecia o Matrax, eu conhecia o César Huesca, e, meu, basicamente isso daí, eram os gringos que eu conhecia, e os brasileiros, nossa, meu, tem muitos canais aqui no YouTube muito bacana, eu falei, nossa senhora, e nem como eu fazia muita live, meu, fazia muita live, e a galera entrava, e eu podia conversar com essas pessoas, que eu não fazia isso antigamente, e eu acho muito legal ter esse contato, e aparecia lá, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, daí um dia, eu lembrei que isso mais parecia um bate-papo, lembra daquele bate-papo da UOL, esses negócios assim, né, você coloca lá assim, loirinha, loirinha, olhos verdes, entra na sala, Paulo 22, entra na sala, eram umas coisas meio eróticas, né, assim, eu falei assim, parece um bate-papo da UOL, não que eu ficava, mas a gente sabe, né, eu já entrei uma vez, sim, entrei com o Jorge, o Facão, não, na verdade é o seguinte, daí a Liz começava a entrar nas lives e tudo mais, e um dia eu coloquei assim, coloquei lá um título meio que parecia um chat, um bate-papo, daí a Liz entrou na sala, na sala, eu chamava de sala, né, daí eu falei assim, Liz Acácia entra na sala, daí eu falei, nossa, parece um bate-papo da UOL, esse negócio assim, daí eu pensei Jorge, porque Jorge é um nome assim, muito sedutor, né, você fala assim, como é que é o seu nome? Meu nome é Jorge, né, você fecha um pouco o olho assim, até a voz imposta, né, pô, porque às vezes você fala assim, ah, como é que é o teu nome? Gustavo, Gustavo, né, Gustavo, parece que bateu na parede, Gustavo, você fala assim, ah, Ricardo é bacana, Ricardo é o Ricardão, né, não que seja ruim, mas também não é bom, daí eu falei, pô, não, o que é um nome assim, Cavageste? Porque Jorge é Cavageste mais, Jorge, né, porque Jorge, né, tem aquele negócio de Jorge, né, velho, daí eu falei, Jorge, 22, não, Jorge é o Facão, né, velho, eu falei assim, o Jorge é o Facão, daí eu falei, a Liz Acácia entra na sala, daí Jorge é o Facão, entra na sala, daí ficou esse negócio do Jorge é o Facão, e foi basicamente assim que começou, foi numa brincadeira, nada a ver assim de Jorge é o Facão, e eu ali com a galera falando, não sei o que, daí a galera meio que, porque eu falei Jorge é o Facão, daí todo mundo, ah, Jorge é o Facão, Jorge é o Facão, daí, nesse período rolou, eu pensei assim, deixa eu fazer alguma coisa engraçada, com esse Jorge é o Facão ali, né, daí eu comecei a intimar os guitarristas, para fazer uma jam session, né, os caras que eu tinha conhecido ali, o Maurício Alamama, daí o Osiel, que já era brother, que mais que participou ali, daí o Marcos de Ross, que tem um canal forte ali, eu falei, nossa, vou intimar esses caras aí, que eu estava estudando para caramba, eu falei, nossa, eu vou dar um nó em todo mundo, brincadeira, né, eu, é verdade, vou deixar, é brincadeira, eu falei assim, daí fiz aquele esquema de Jorge é o Facão, intimando os guitarristas ali, que eram todos amigos ali, né, os caras entraram na brincadeira, foi muito bacana, e eu tenho um carinho muito grande por Jorge é o Facão, eu gosto muito quando eu falo assim, Jorge é o Facão, e pai, eu vou tocar, parece que meu, parece que vem um espírito diferente assim, em mim, não que venha, não vem nada, mas meu, parece que o jeito de tocar assim, as coisas, o jeito de falar assim, é muito massa, assim, é um personagem que eu tenho um carinho muito grande, e que na verdade, ele me envolve assim, quando eu, sabe aquele negócio do caminhão, do falcão, às vezes você é muito novo, não conhece, né, o braço de aço assim, o cara vira o boninho, o que eu faço é pegar assim o meu boné e virar pra trás, é como se houvesse um botão que se ligasse, e quando isso acontece, eu me sinto uma outra pessoa, sei lá, eu me sinto como, um caminhão, uma máquina, um caminhão de forte, e eu tocando, me sinto o Jorge, o facão, né, e foi muito legal, a galera meio que, que caiu na brincadeira junto, assim, é uma coisa muito bacana que aconteceu também, e essas gens que rolou, depois eu comecei, a cada vez mais, a me empolgar, estudando sempre ali, e eu falei, puxa meu, os caras foram tão legais comigo, que eu tenho que dar um jeito de, de retribuir de uma certa forma, né, e foi ali que eu, ali capengando, né, porque até então, eu só estava fazendo vídeo, e dando poucas aulas, eu falei, putz, meu, o que eu posso fazer, para também, eu melhorar um pouco minha situação, eu ficar com mais tempo, para me dedicar para o YouTube, que eu estou curtindo para caramba fazer, para eu poder me dedicar mais com as minhas aulas, o que eu posso fazer, meu, e também ajudar as pessoas, porque tocar guitarra é um sonho, é um desejo de todos, então, se você me vê tocando, você fala assim, Gustavo, aí também era um bosta ali, meu, porra, que, a gente não sabe nada, quando a gente começa, a gente não sabe, então, todos os guitarristas que você vê hoje, que você almeja chegar ali, meu, foi dedicação, foi força de vontade, e você também consegue, ou você irá conseguir, então, não desanime, sabe, meu, as coisas, uma hora ou outra, tem que acontecer, certo, mas depende muito da sua dedicação, e eu falei, meu, o que eu posso fazer, para poder ajudar as pessoas, a chegarem, a realizar o seu sonho, a evoluir, passar o caminho das pedras, aí eu tive a ideia, de fazer o meu site. e eu tive a ideia, E aí,